Música Pessoal, Cristi Andrade aqui novamente Sejam muito bem-vindos ao canal das redes de negócios imobiliários Hoje estou aqui na região central de Itatui Mais exatamente na rua 11 de agosto Onde eu vou apresentar esse apartamento Localizado aqui no condomínio residencial 11 de agosto Leva o nome da rua Apartamento 31, apartamento de 3 dormitórios Vamos aguardar aqui para a gente poder atravessar, pessoal Condomínio Bem antigo aqui da cidade Aqui É uma piscina, pessoal, hoje está Sem água Vou mostrar para vocês aqui Então ali tem uma cascata Logo ali aos fundos uma quadrinha society Aqui ainda nós temos a área social A mesa de jogos Vou tentar mostrar para você aqui A garagem é subterrânea, tá, pessoal? O acesso é por esse portão Aqui também nós temos um outro acesso Ao salão de festas E aqui a gente chega o hall De entrada Um hall muito bonito Piso em mármore, pessoal Elevador aqui Teto todo em madeira Iluminação em spots Deixa eu ver se está aberto Se estiver aberto aqui eu apresento Aqui o salão de festa, pessoal Aqui você tem a cozinha Bacana, né? Cozinha já toda equipada, completinha Para reunião aí com seus Seus familiares, seus amigos, enfim Aqui nós temos dois banheiros Bom dia Tudo bem? Ótimo E aqui a área de churrasqueira, pessoal Já tem o fogão É industrial Enfim Um ambiente bem gostoso E agora Vou levar vocês para o apartamento Chamar o elevador, pessoal Vou dar uma aceleradinha no vídeo E a gente já volta Voltando aqui, pessoal O apartamento fica no terceiro andar Sejam muito bem-vindos a esse apartamento, pessoal O apartamento 31 Aqui nós temos Esse pequeno hall de entrada Também pode ser muito bem utilizado aqui com Um local para deixar as roupas Deixar bolsas, sapatos Né? E logo à frente nós temos um lavabo, tá? Então Nós temos um lavabo aqui Com cumba inox A pia em mármore Excelente acabamento também Desse box Ou melhor, pessoal Desculpa Desse lavabo Gesso ali entre o teto e as paredes Perfeito Saindo daqui, pessoal A gente já adentra a sala Uma sala Ampla Uma sala grande Com dois ambientes Aqui já possui alguns móveis Você pode fazer Ou melhor Manter essa 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 organização aqui Sala de jantar Tá? Ali Uma sacada Que eu já vou mostrar para vocês também E aqui sala de estar, pessoal Um apartamento com excelente qualidade Aqui os pisos todos em madeira Sofá Mesas Rack Tá? Persianas As cortinas Tudo fica no imóvel, tá, pessoal? Saindo aqui para a sacada Sacada Os azudejos também são Perdão Os pisos são em mármore E você tem Essa visão Aproximadamente De 180 graus A cidade de Tatuí, pessoal Olha que fantástico Aqui a sacada Também já está toda Com redinha De proteção Retornando à área interna Do imóvel Ainda aqui na área De convivência Nós chegamos à cozinha Cozinha também Toda mobiliada Já com fogão Lava-louça Geladeira Armários Diga-se de passagem Muitos armários, pessoal Muitos armários Para suporte aí Para Acredito que aqui Vocês não vão ter problema E nós Logo nessa portinha Aqui, pessoal Elevador social, tá Então aqui tem o elevador E aproveitando Nós entramos aqui na lavanderia Lavanderia toda azulejada Até o teto Até o teto O aquecedor de água Também já toda com prateleiras Azulejada até o teto Aqui nós temos as dependências De empregada Então Esse ambiente aqui Vocês podem usar Para um quarto Para funcionária doméstica Ou até mesmo Um quartinho Para bagunça Às vezes você quer fazer Um Home office Pequeno Mas Dá para se aproveitar Bastante aqui sim E aqui O banheiro Da área de serviço Legal, né, pessoal? E saindo aqui Da área de serviço Vou levar vocês Para a área íntima Desse apartamento Começando por esse Primeiro dormitório Dormitório modulado Esse roupeiro aqui Fantástico E totalmente madeira Aqui nós temos a cama já Eu não estou dando Muita ênfase pessoal Nos acabamentos Porque os acabamentos Eles são padrão Tá? Da área de convivência A área íntima Piso em madeira Tá? Massa corrida Parede Gesso entre o teto E as paredes Tá bom? E saindo aqui Desse primeiro dormitório Nós temos uma porta Até vou fechar aqui Para vocês Verem a entrada Vocês fecham ela Dessa forma aqui Você isola o banheiro Tá? Então você abriu aqui Pessoal Vocês têm acesso Ao banheiro Aqui Um lavabo Tá? Esse acabamento Ele é super sofisticado Muito comum Esse tipo de acabamento Há uns 10, 15 anos atrás E aqui pessoal O banheiro Segundo banheiro Desse apartamento Tá? Banheiro amplo Também Banheiro grande Já com box Box fumê E saindo desse banheiro Pessoal A gente chega Ao segundo dormitório Desse apartamento Também imobiliado Roupeiro Roupeiro Gigantesco Aqui todo em madeira Podem perceber que Esse apartamento Aqui pessoal Espaço com roupeiro Com armários Com armários Vocês não vão ter falta Muito bem imobiliado E saindo do dormitório Já com cama E saindo desse dormitório Voltando Voltando ao corredor Voltando ao corredor Voltando ao corredor Nós vamos para a suíte Suíte de casal Suíte master A suíte tem uma pequena sacada Ali também Ali também Tá pessoal Vamos acessar a sacada Olha que bacana Aqui para você Ao levantar Você ter essa visão aqui Parcial da cidade de Itatui Logo ali pessoal Praça da Matriz Você está a Três quarteirões Da Praça da Matriz Tá Então Muito, muito bem localizado Aqui Nós temos Espaço para ar-condicionado A gente tem umas camas Aqui nesse quarto também E esse roupeiro aqui pessoal Que eu vou mostrar agora Pra vocês Vai surpreender também Tá Ele é um closet Deixa eu ligar a lâmpada aqui Ok Ele é um closet pessoal Bastante espaço Muito espaço Tudo em madeira também Gavetas aqui desse lado Gaveta desse outro lado Espelhão aqui Só não vou filmar o espelhão pessoal Porque senão vai refletir a lâmpada aí Tá Bacana né E saindo aqui do closet A gente já chega Deixa eu desligar aqui Deixa eu chegar ao banheiro Dessa suíte Marmo de travertino Excelente acabamento Já com A parte de gabinete Espelhos Iluminação Pessoal Dá uma olhada no tamanho Desse box Box gigantesco Uma ducha ali Essa ducha Já tem aquecimento Tá pessoal E essa banquetinha aqui É de suporte pra banho Tá Não é muito comum Nós vermos aqui Nos apartamentos É Isso é uma tendência Bem americana né Desse local Pra você poder se apoiar Aí Pra tomar um banho Enfim Teto em gesso Iluminação em LED Aqui tá pessoal Iluminação em LED também Ou seja pessoal Aqui tudo De excelente qualidade Porcelanato aqui na área Na área molhada No banheiro Enfim Porcelanato nas paredes Porcelanato acetinado Tá pessoal Porcelanato todo acetinado Ali também tem Só reforçando aqui Mármore travertino também E um revestimento aqui Muito bacana E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse apartamento Está disponível Pra locação E venda Tá No escritório Da gente Negócios Imobiliários Se vocês ainda Não são inscritos No canal Inscrevam-se Ative o sininho Deixe o seu like Deixe o seu comentário Aqui também Do que você achou Desse apartamento Pessoal Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau